Ó, caraca, ó o cenário, mano Sincroniza aí, caralho O Valhalla é assim também? É, é, o Valhalla é assim também, mano Não sei O Valhalla é mais longo que esse, ele fala, né Não, não, esse é mais longo Não, pula lá, pula lá, mano Ah, então, foda-se, então não, 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 pula não É que você fala Geronimo, olha a bomba Não, depois tu entra aí, meu É, tá bom É, encontrar as Estabuleta lá Os braços